E hoje à tarde foram realizadas mais transferências de presos de facções criminosas no Oeste Paulista. É uma troca de detentos entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As transferências de presos movimentam o aeroporto de Presidente Prudente. Desde ontem é realizada uma troca de detentos de facções criminosas entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Um avião da Força Aérea Brasileira realizou diversas transferências. A previsão é que mais de 90 presos serão levados da região de Prudente para o Rio de Janeiro. Cerca de 70 trazidos de presídios cariocas para o interior paulista. Esse grupo seria de uma facção criminosa de São Paulo, mas que cometeu crimes no estado do Rio de Janeiro. O acordo entre os dois estados tem o objetivo de evitar o confronto entre facções rivais. Toda a operação é realizada sob forte esquema de segurança. A Secretaria de Administração Penitenciária disse que só irá se manifestar no final da operação. A Secretaria de Administração Penitenciária disse que só irá sofrência no final da operação.